Eu não sei nada, você pode me ver Eu estou ali na população Foi ali que eu me vendo de sua irmã Eu estou ali na população Eu estou ali na população A irmã de um cisão O seu rato vai faltar o bezerro Ia lá no canto de mangueirão Tô pintadinho, pão de lenha Toma quando as águas cantavam Vou ver o pé do aguai do pilão E eu saí do mar pra goiçar E o senhor, e o senhor, e o senhor E a de filha pegava Engolhava e tocava no chão Contra as marinhas Passou o carro de barco ferrado Lá do sul, carimbo de primeira Lá do sul, carimbo de primeira Contrava o rei da cintura E o chá, barulho e a da filha Fazer conta pra ser mal de vela O papai é gritando com voz Eu nasci, eu te abenço, eu te abenço O nosso cítico e era perfeito Lá do sul, carimbo de fazer no seu bar Decisando vender a protetade Lá do sul, carimbo de agonizar E partindo, partindo de canto A soldado bateu no ar Lá do sul, carimbo de segunda E acabou-se morrer Lá do sul, carimbo de segunda Lá do sul, carimbo de segunda Lá do sul, carimbo de segunda E o seu bar